E aí eu falei assim, pô cara, eu quero comprar, mas pô, tô pensando que é muito caro. A mulher falou assim, não pensa não pô, compra, depois você vê. Quando a mulher falou essa porra, eu falei, filha da puta, ela tá me enrolando. Quando eu fui comprar a minha aliança, a mulher começou a mostrar várias alianças, né? Fui lá na Monte Carlo Joias. Porra, a mulher foi me mostrando uma aliança, só que ela, não, essa aliança aqui tem upgrade. Upgrade ela é? Upgrade? Como é que é o upgrade? Ela, você pode comprar essa aliança e depois de um tempo você vem aqui e bota um diamante nela. Aí ela falou, você pode fazer um upgrade. Eu, porra, maneiro upgrade, né? Nunca pensei nessa porra de upgrade. Aí ela, não, mas tem essa daqui, tem essa outra aqui. Aí ela, essa aqui vai ficar super bonita. Ela chamou a mina lá, que era a maior gatinha. Aí falou assim, ó, se você fosse casar com este jovem aqui lindo. Eu lá, né? Streamer, né? Vendo as alianças na Monte Carlo. Se você fosse casar com esse jovem streamer, qual aliança que você escolheria? Aí ela falou assim, pô, escolheria essa aqui. Aí a mulher falou assim, bota no dedo dela. Aí eu falei assim, que? Bota no dedo dela, porra. Pra você testar, bota no dedo dela. Eu falei, que isso, cara? Qual é essa aqui que ela escolheu? Aí a mulher, aí tava 6.500 a aliança. 6.500. Vocês tão achando um Playstation 5 caro? 6.500 a aliança. Não entra nem na internet. E eu tava quase indo. Porque, tipo assim, tu vai vendo as alianças, tu vai vendo que uma é melhor que a outra. Eu falei assim, caralho. Pô, a novinha escolheu essa daqui. Essa aqui é pica mesmo, né, cara? Aí eu falei assim, pô, cara, eu quero comprar, mas, pô, tô pensando que é muito caro. A mulher falou assim, não pensa não, pô. Compra. Depois você vê. Quando a mulher falou essa porra, eu falei, filha da puta, ela tá me enrolando. Porque se ela tivesse falado assim, não pensa. Porque, pô, eu sei que é caro pra cacete. Que no Brasil tá foda. Pandemia. Pô, a galera morrendo de fome. Às vezes a gente compra a porra de uma aliança idiota. Porque a gente quer fazer a pessoa feliz. Mas a gente não pensa nas outras coisas e tal. Se ela tivesse jogado isso, ela, ela, eu teria comprado a porra da aliança de 6 mil. Mas ela meteu. Pensa não, compra. Bota no dedo da novinha, porra. Aí eu saí da loja. Falei assim, não tá me dando a maior dor de barriga, maluco. Meti o pé. Aí quando eu tava em outra loja vendo outra aliança, o meu telefone tocou. Aí eu, porra, ninguém me liga. Aí desliguei. Quando o nego me liga, eu desligo na hora. Aí o telefone tocou de novo. Eu desliguei. Aí o telefone tocou de novo. Minha mãe não tava em casa. Minha irmã tava trabalhando. Meu pai também tava em casa. Falei, pô, será que a minha mãe aconteceu alguma coisa? Aí eu peguei e atendi. Aí a mulher é assim, ô, Rodrigo? E aí? Pensou? Eu, caralho, filha da puta. Onde a mulher conseguiu o meu telefone? Ela conseguiu o meu telefone. Ela deve ter pesquisado, sei lá, Rodrigo Baltas. Essas pôr do meu telefone que vocês ficam vazando aí na internet. Bota no telefone, né? Foda, meu Deus. É porque ela falou assim, não. A minha mão é toda velha. Na minha mão não fica bonita porque é toda velha. Daí chamou a menina que era a maior gatinha pra eu botar a porra pra botar. Aí é, qual que você ia escolher? A mulher foi na mais cara, filho. Eu? Eu ia escolher essa aqui, ó. Pá! Pior que era que eu queria escolher. Porque era a mais bonita. Era foda. É, não. Deve ser tudo combinado. Mas era realmente a mais bonita. E sabe qual é o pior de tudo? Quando tu chega na tua namorada, tu não pode falar o preço. Porque dá vontade de tu chegar e falar, ó, filha da puta, foi R$6.500 essa porra, hein? Cola essa merda no dedo aí com o Superbonda. Que se nego te roubar, eu quero que eu roube o dedo inteiro pra não ter desculpa. Que tu perdeu a aliança. Tu não pode nem falar essa porra, né? A mulher já deve ter entrado lá quando eu falei, não, meu nome é Rodrigo Baltar. Sou streamer de renome internacional. Ela deve ter visto no YouTube lá. Como ganhei o meu, como cheguei a um milhão de dólares. Era uma só ainda, que era um solitário. Não era o par, era solitário. Depois eu fui na outra loja, a coroa me explicou tudo sobre a história do matrimônio. Aí ela falou assim, não, porque você tem que comprar uma pra você e uma pra ela. E você tem que comprar solitário pra ela, porque é na história do matrimônio, na Europa antiga. Pior que eu fui lá e pedi minha namorada em casamento. Tenho a maior vergonha de botar o vídeo. Porque, pô, eu sou um cara muito simples, cara. Eu queria pedir ela em casamento no dia do nosso aniversário de namoro. Até pra que eu não tenha duas datas pra ter que me lembrar, entendeu? E o pai dela? O pai dela me ligou depois, mano. O pai dela é igual o... O pai dela é igual o Rock do... Caralho, o pai dela é muito parecido. A personalidade do pai dela é a personalidade do Rock. Do Guardiões das Galáxias, cara. Por isso que quando eu joguei, eu me amarrei na porra do jogo. Que eu lembrava dele. Ele reclama pra caralho. É pior que eu. E ele só gosta de parada doida, assim. Ele, pô, olha esse carro aqui que eu tô vendo aqui, ó. Olha esse carro aqui com o cacarrão. Tu vai ver uma Paraty 98. Ele, ó, 1.8 carburado. Eu, caralho, que doideira. Ele só gosta dessas doideiras. Aí ele me ligou, né? Que ele viu as fotos no Instagram. Ela postou as fotos. Aí ele me ligou. Falei, que história é essa de tu pedir minha filha em casamento? Aí eu fiquei assim, eu falei, cara. Eu falei assim, não, tio. Não fui eu que pedi, não. Foi ela que me pediu. Tu acha que eu não ia falar com o senhor antes? Foi ela que me pediu. Eu também. Estou atônito. Estou atônito com o que ela fez. Eu falei mesmo. Foi ela que me pediu. Novinho que tomou atitude, é. Eu tenho vídeo, né? Mas eu fico com vergonha de soltar. Porque foi uma parada muito simples, entendeu? Ela nem esperava que eu fosse fazer mais nada. Ela falou assim, ah, não achei que você fosse me pedir, né? Em casamento. Ela chorou pra caramba, cara. Foi uma pessoa tão inútil que ela nunca imaginou que eu fosse pedir em casamento. Mas foi a maior surpresa que ela poderia ter tido na vida. Aí depois começou. Aí depois, filha, porra, vi um salão. Uma festa. 60 mil. Aí eu já começo a sentir aquela palpitação no peito, assim. Caralho, já bate todo aquele arrependimento. Aí tu lembra da novinha, dançando com a aliança no dedo. Eu falei, caralho, será que eu fiz a escolha errada? Eu começo a ficar tonto. 60 mil, 60 mil. Pô, pra tu arrancar de mim 60 mil vai ser uma foda. Eu falei pra ela. Falei, pô, pra tu arrancar 60 mil de mim vai ser difícil pra caralho. Tu esperou 6 anos pra eu pedir pra casar com você? Pra tu arrancar 60 mil de mim? E a hora que pedi pra casar era de graça. Como é que um cara paga 60 mil na festa e ele consegue casar? Porque a hora que eu estivesse lá no altar, todo mundo tirando foto, assim, a noiva vindo. Drino! 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 Porque vai ser essa música, né? A noiva vindo é o... E eu ia estar lá, cara, 60 mil, 60 mil. O padre ia falar assim, se aceita a sua noiva na vitória e na derrota, na saúde e na doença, na felicidade e na tristeza. E aí, se aceita, eu ia virar pra ele e falar, cara, 60... Você tá fazendo a sua noiva na vitória e na verdade? E aí, se aceita a sua na vida, você tá fazendo a sua noiva na vitória e,